Bom pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começar aqui esse tutorial, eu quero notificar vocês que eu tenho um curso que eu acabei de fazer, um curso meu, barato. Se você for ver em conta aí de outros cursos que as pessoas cobram mil, trezentos, mil, quinhentos reais, o meu curso tá muito em conta, vai tá aí na descrição do vídeo. Você clica lá, entra na página de venda, verifica o vídeo que tá na página de venda, olha toda a página, vê os depoimentos, entra na página de checkout, só clicar no botãozinho lá e pra ver se vale a pena pra vocês, beleza? Chegando aqui no curso, ó, vou mostrar pra vocês, eu vou entrar aqui no meu curso rapidinho e vou mostrar pra vocês como que funciona, tá bom? Então o curso, a página do curso é assim, ó. Aqui tá o vídeo, o vídeo vai aparecer pra vocês no mobile, no computador. Aí aqui tem todas as sinopses que falam sobre o curso, recomendo você ler, tá? Nesse curso aí você vai aprender a fazer thumbnail pra todo tipo de nicho, editar vídeo, fazer um SEO que ninguém tem no YouTube, que ninguém ensina. Um SEO que eu mesmo criei e ele praticamente vai fazer automático pra você. O seu título, a sua legenda, as suas tags. Então é um bônus que vai tá dentro do curso, que vai ensinar você a fazer isso aí, sem precisar se preocupar. Ah, como que eu vou fazer um título, como que eu vou fazer uma descrição boa? Não se preocupe, no curso vai ter tudo. E pra quem é afiliado ou pra quem tem um canal no YouTube que, de repente, fala de alguma coisa que possa tá vendendo lá na Shopee, Você sendo afiliado, também vai ter um curso que eu vou ensinar vocês a entrar como afiliado e anunciar no Google AdSense pra você fazer uma boa grana ou vender pelo seu próprio canal, beleza? É só entrar aí na descrição do vídeo, vai no link, entra aqui na página, vocês vão chegar na página de checkout clicando no botãozinho ali, ó. E ver aí se vale a pena pra vocês, beleza, pessoal? Então vamos pro vídeo. Bom, pessoal, é o seguinte, chegando aqui na tela do Canva, eu poderia ensinar a fazer pelo Photoshop. Essa aqui é música xamã, aquela música relaxante e tal. E lá no curso eu também ensino a fazer esse tipo de thumbnail chamativa, pras pessoas entrarem e ouvirem sua música relaxante, tá? E se você também quiser aprender a fazer um banner pro perfil do seu canal, também tem nesse curso, beleza? Chegando aqui, ó, você loga na sua conta do Canva, vai vir na tela inicial, clica aqui em criar um design, escreve aqui, ó, YouTube, escreve assim, ó, YouTube, e vai vir aqui, ó, miniatura 1280x720p. Beleza, clicou, ele vai abrir essa tela com esse fundo branco, tá bom? E eu vou ensinar vocês hoje a fazer uma capa de oração aí, quem quiser também, é, nesse curso aí, eu ensino você pegar todos os conteúdos pra criar o seu conteúdo de oração. Um thumbnail tudo completo, tá bom, pessoal? E esse aqui é um, é uma aula básica pra vocês aqui no YouTube, se acaso interessar, é só ir lá no curso. Então tamo junto, vamos lá. É, eu vou ensinar algumas técnicas pra vocês que vocês não vão precisar, assim, ter muito trabalho. Chega aqui no Google, você chega no Google aqui, ó, você vai digitar Google, vai entrar aqui em imagem, vai escrever oração. Aí vai ter várias imagens de oração, não precisa pegar em PNG não, não se preocupe, vai ter várias imagens de oração. Então o que que você vai fazer? Eu vou pegar essa imagem dessa pessoa orando, eu vou clicar nela aqui, ó, e vou clicar em copiar. Eu vou deixar um site pra vocês aí, ó, pra vocês poderem tá fazendo a limpeza da foto, tá? Se por acaso vocês quiserem fazer a limpeza da foto, que eu não recomendo, que normalmente a foto do Google ela já é limpa, aí vocês cliquem em baixar a foto, tá? Aí depois vocês vêm aqui nesse site, ó, cadê o site? Vêm aqui no site, cliquem aqui, ó, choose a file, faz o upload dela, cliquem em restore, espera que aqui ele vai aparecer o original, depois ele vai aparecer o modificado com a limpeza de pele. Embaixo vai ter um botão escrito download, só clicar, ele vai abrir uma nova janela, tu clica com o botão direito nessa imagem, clica em salvar como, ou se você estiver pelo celular, é só pressionar o dedo na imagem e fazer o download dela, tá? Então beleza, isso aqui é muito simples, eu vou ensinar vocês a recortar essa foto ali, ó. Copiou a imagem igual eu ensinei aqui, ó, não precisa baixar ela, copiou, você vai vir e dar um CTRL C. Se você tiver no celular, tem que baixar, tá? Beleza, já recortou a imagem automática, vou clicar em baixar, beleza? Agora eu vou vir aqui no Canva, upload, fazer o upload de arquivo, vai lá onde ela foi baixada, a minha tá na pasta, acho que tá na área de trabalho, mas a de vocês provavelmente vai tá na pasta de download, não, acabou mudando, tá em download mesmo. Vou vir aqui em download e vou abrir. Pronto, tá aqui o upload dela, agora eu vou pegar uma imagem com o tema oração, uma imagem com o tema oração. Ó, cuidado quando vocês forem pegar a imagem e não tiver essas marcas d'água, tá? Não pega a imagem com marca d'água, por favor. É a pior coisa que vocês vão fazer na sua Thumbine. Deve fazer qualidade? Então pega coisa boa. Vou pegar aqui, ó, porra do sol. Aí tem várias imagens de porra do sol aí que você pode tá pegando tranquilo, tá? Eu vou pegar uma imagem bem bonita. Vou pegar uma imagem bem bonita. Deixa eu ver. Tem que ser uma imagem grande. Eu vou vir aqui em ferramentas, vou vir em tamanho e vou botar grande. Aí vai aparecer as imagens grandes, né, tipo HD e tal. Aí beleza. Tem essa imagem aqui, ó. Tem essa imagem aqui. Mas aí você pode fazer uma varredura e procurar outras coisas. Essa aqui eu gostei, ó. Vou clicar aqui nela em salvar a imagem como. Tem que tá em JPEG ou PNG. Se tiver formato web não baixa, tá? Mas antes deixa eu fazer um teste. Eu vou copiar a imagem. Vou vir aqui e vou colar ela pra ver se vai. Ah, vai, ó. Você nem precisa baixar. Se você tiver pelo celular, tem que baixar, tá? Aí você vem aqui nos três pontinhos. Definir imagem como plano de fundo. Pronto. Beleza. Já defini uma imagem aqui. Agora eu vou pegar a minha foto aqui, ó. O que que eu recomendo vocês? Se vocês colocarem a foto pra cá, tem que tomar cuidado. Porque no YouTube, eu vou te dar um exemplo. Eu tava vendo aqui no YouTube, eu não vinha ninguém ensinando a fazer thumbnail de oração. Então eu aproveitei e vou fazer. Cuidado com esse tempo aqui, ó. Que mostra, tá ligado? Pra sua imagem não ficar por cima, ó. Tipo, aqui assim, ó. Toma cuidado. Aí o que que você pode fazer? Se você quiser deixar a imagem aqui, não precisa mexer. Se ela tiver virada pra cá. Mas se você quiser deixar a sua imagem pra lá, tu vem aqui em inverter. Inverter horizontalmente. Vem, ó. Ao invés de você mexer aqui na imagem, ó. Não faça isso, tá? Então, Ctrl Z se tu fizer. Pega na borda, onde tem essa bolinha aqui, ó. E bota ela lá em cima, ó. Como tem aquele negócio de tempo aqui, ó. E a minha imagem é grande. Então não vai afetar porque a cabeça do personagem tá ali em cima. Então tá tranquilo. Então, beleza. Agora o que que a gente vai fazer nessa imagem aqui? Vai clicar aqui em editar a imagem. Vai ir na opção sombra. Se o de vocês não tiver sombra. Ela vai tá aqui nessa opção. Assim que você clicar ela, da próxima vez que você for usar, ela vai ficar aqui em cima. Clica em sombra. Vem em brilhante. Clica no meio de brilhante. Então vou deixar aqui o tamanho 10. E aqui eu vou deixar o tamanho 10. E vou botar a cor branca. Beleza. Aí ela mexe na imagem automática. Depois que ela fizer isso na imagem, você só estica. E tranca a imagem. Pronto. Agora não vai mais mexer. Beleza. O que que a gente vai fazer agora? O título. Tá? Se o seu vídeo é... Se o seu conteúdo de oração é sobre salmos, o que que eu recomendo você fazer? Vem no Google. Procura o salmos que você quiser aí. Salmos. Lá no meu curso eu também ensino você a pegar cada conteúdo pra fazer o seu áudio de narração pra salmos. Se acaso você não usa a sua voz. Um aplicativo muito bom que você vai usar no teu próprio computador. ou no seu próprio celular. É... Aí você procura... Procura aí algum site de salmos aí. E vê o que que você acha interessante. Eu vou entrar aqui no salmos 1. E vou ver o que que é bom aqui, ó. Como é feliz aquele que não segue o conselho do desenho. Eu vou pegar esse aqui mesmo como exemplo, tá, pessoal? Mas você vê o que fica melhor. Porque eu não vou ficar escolhendo pro vídeo não ficar grande. A gente já tá com 11 minutos de vídeo. Então, beleza. Você vai vir aqui em título. Não, você vai vir aqui, ó. Inserir o subtítulo, que é um pequenininho. Vai dar um CTRL V. Agora você vai mudar o cor, a cor dele. Deixa branca. Vem aqui em... Efeito. Vem em flutuante. Deixa esse brilho aqui, ó. Tá vendo que ele fica escuro? Que eu consigo ver ele mais visível. E ele aí, o tamanho dele. Pronto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Aí você pode mexer no espaçamento. A gente tem essa setinha pra cima e pra baixo. E mexer. Eu sempre gosto de colocar menos 30. Aí ela fica um pertinho da outra. Quando você vai mexer. Você consegue ajeitar mais certinho. Agora a gente vai botar o título maior. Salmos 1. Vou botar aqui, ó. Oração. Oração do dia. Vem aqui em efeito. Flutuante. Deixa 100%. Vem aqui em fonte. Vai botar esse nome aqui, ó. Antônio. Antônio. Vai vir nessa primeira aqui, ó. Ela deixa a fonte mais gordinha. Então você consegue aumentar e ter mais espaço pra mexer no seu texto. Essa é a melhor fonte pra thumbnail, tá? Aí você pode... Você pode escolher uma cor. Uma cor interessante. Eu sempre recomendo essa cor aqui, ó. Se o teu tema atrás for escuro. Mas se o seu tema for meio claro igual o meu. Eu vou deixar um amarelão aqui, ó. Bem forte. Assim. Deixar um amarelão bem forte. É... Deixa eu ver mais o que pode fazer aqui. Tá. Praticamente é isso. Agora eu vou colocar um outro título nela, né? Como é Salmos 1. Eu vou colocar Salmos 1. Mas recomendo, mano. Sempre. Coloca... É... Coloca seu título da thumbnail. Todo em maiúsculo. Menos aqui embaixo. Mas aqui, assim, tudo maiúsculo, tá? Salmos 1. Salmos 1. Então pra não ficar 2 branco. Eu vou pegar e vou mudar a cor dela pra branca. Ou eu posso colocar um... Um azul. Tá ligado? Posso colocar um azul nela. Aí eu posso vir aqui no espaçamento. E deixar ela um pouquinho mais juntinha. Só pra ter mais um espaço. Ó. Salmos 1. Aí eu posso pegar aqui. Botar um espaçamento nela também. Menos 30. E agora aumentar mais, ó. Porque ela deu um espaço pra mim. Aí aqui eu deixo mais ou menos no meio. Pronto. Agora a gente vai fazer as partes laterais dela. Vem aqui em elementos. Vem em linhas e formas. Clica em ver tudo. E pega essa primeira opção aqui, ó. Tá vendo? Ficou essa... Essa listra preta. Vai mudar ela. Escolhe a cor que você achar interessante, tá? A cor que você achar interessante. Eu vou tentar um amarelo. Eu vou botar um amarelo. É, vou botar um amarelo mesmo. Vem aqui, ó. Do lado da cor, ó. Tá escrito assim, estilo de linha. Aumenta um pouquinho a expressura dela. Agora, beleza. Tu vai pegar, vai jogar ela aqui pra cima. Bem pro campo. Vai vir na bolinha na direita. E vai esticar. Beleza. Agora você vai clicar nela de novo. Vai clicar nesse maisinho pra ela fazer... Pra ela duplicar. E vai jogar essa aqui pra baixo. Clica na de cima de novo. Clica no maisinho. Bota pra baixo. Vem aqui onde tem essa setinha pra lá e pra cá. Quero e direita. Tá vendo ali uma contagem, ó. 75 grau, 80 grau. Vai deixar 90 grau. Quer dizer que ela vai tá reta. 90 grau. Agora puxa pro lado. Vem aqui no maisinho de novo da imagem. E agora você vai jogar pra cá. Beleza. Já temos aí uma thumbnail aí. Bem top. Agora, mano. Nessa imagem aqui. Eu vou destrancar ela. Essa imagem aqui. Eu quero mandar ela pra frente. Vem aqui em posição aqui em cima. E coloca aqui, ó. Enviar pra frente. Você vai ver que ela vai ficar por cima da outra aqui, ó. Por cima dessa barrinha. É interessante também que dá um efeito legal. Vou ver pra frente. Mais outra pra frente. Pronto. Tá vendo? Ela ficou uma por dentro e a outra por fora. Aí... Aqui já tá feito. Vai ficar tipo um 3D. Chamativo. Beleza. Agora, aí se você quiser botar mais outros efeitos pra... Pra deixar mais a... A sua thumbnail bonita. O que que eu recomendo você fazer. Eu vou dar uma dica aqui. Possa ser que fique feio ou fique bom. Vamos fazer um teste. Vem aqui, ó. Embaixo. Adicionar página. Vem aqui em design. Tu vai procurar uma thumbnail pronta. Ela tem marca d'água, mas não se preocupa. Que eu vou ensinar vocês a baixar sem marca d'água, tá? Essa thumbnail normalmente fica por aqui, ó. Essa aqui, ó. A marca d'água fica no cara, tá? Então eu vou clicar e vou excluir. Opa, eu fiz besteira. É no cara aqui, ó. E vou excluir. Vou vir aqui, ó. Tá vendo esse monte de raiozinho? Eu vou dar um Ctrl C nela. E vou dar um Ctrl V nela. Ela vai ficar aqui, ó. Agora eu vou pegar a cor dela. Vou deixar um branco. Vou pegar ela e vou mover pra trás. Vem aqui em posição. Coloca aqui, ó. Mover o... Opa. Tá certo? Calma aí. Tá, calma aí. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui nela. Vou trancar a imagem aqui que eu esqueci. E agora eu vou pegar ela e vou... E vou dar uma diminuída, mais ou menos. Dá uma diminuída assim, ó. Pronto. Agora eu vou mover ela pra trás. Ela vai ficar esse efeito de raio ali, ó. Tá vendo? Fica também bastante interessante. Aí se você quiser pegar, dá um Ctrl C na sua... Dá um Ctrl C na sua imagem. Dá um outro Ctrl V. Pega ela. Você vai virar, ó. Tá vendo essa setinha pra lá e pra cá, ó. Vai virar ela. Agora você vai jogar ela pro canto. Pode jogar pro canto. Coloca aqui a posição mover para o fundo. Aí você pode vir aqui, ó. Transparência e dar uma diminuída. Pra dar pelo menos... Só um destaquezinho nela, tá? Só um destaquezinho. Assim, ó. Deixa eu verificar se a cor tá branca. Tá branca. Tá certo. É como se tivesse saindo raio do céu. Alguma coisa assim, entendeu? Aí a cor, mano, fica ao seu critério. Você vê o que fica melhor pra você. Se tá bom azul, deixa azul. Mas tipo assim. Tu tem que ver se tá bom pra você. Mas você tem que fazer como se... Você fosse uma pessoa vendo essa capa que você vai clicar pra assistir. Não faça um negócio só porque você gosta. Faça pensando nos outros, tá? Porque quando você faz pensando em você... As pessoas que vai querer procurar um tipo de conteúdo assim... Talvez não vai clicar no seu vídeo. Que pra elas não é atraente. Hoje em dia no YouTube a gente faz pras pessoas. Não é pra gente. Entendeu? Então pra você melhorar seu conteúdo é só fazer isso aí. Você já tem uma capa pra salmos. Ah, não esquece uma coisa. Antes de terminar aqui. Esquece uma coisa. Depois que você usou isso aqui. Se você usar. Vem aqui na lixeirinha e exclui, tá? Aí você vem aqui em compartilhar. Clica em baixar. Deixa em PNG. Clica em baixar. E pronto. Só esperar agora terminar. Ele já vai pro seu download. Beleza, pessoal? Então é isso aí, mano. Peço que vocês deixem o like. Inscreva-se no canal. Acionam o sininho pra receber notificações dos meus vídeos. Aqui o vídeo é sempre pra canal Dark. Também dou dica pra vários outros tipos de nicho. Lá no curso tem vários conteúdos pra vários nichos. 100% completo aí. Conforme eu falei no começo do vídeo. Se você te interessou. Vai no link da descrição. Vai lá. E acesse o curso. As ferramentas que eu usei aí. Vou deixar tudo na descrição do vídeo também. Beleza? Deus abençoe vocês. Tchau, Tchau, Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri